Eu vou falar aqui no italiano, maquê, maquê, matamos o paciente! Hello, ladies e gentlemen, aqui quem fala é o Maxi, bem-vindos a Surgeon Simulator VR! É isso mesmo, nós vamos jogar aqui um pouquinho de Surgeon Simulator. Vamos lá, vamos ver se dessa vez eu me mantenho dentro da câmera. Geralmente eu vou parar lá na sala quando eu começo a jogar. Como é que eu controle? Mexe o dedinho, mexe o dedinho, ok. E esse aqui agarra. Então eu tenho que fazer assim. Ha! Eu peguei a caneta. Vamos ver se eu consigo tirar a tampa da caneta. Não. Deixa eu tirar a tampa da caneta! Eu quero escrever aqui, mas eu bati a cabeça quase. Ok, joga a caneta pra lá. Ha! Quase acertei ali. Vamos mudar a língua aqui. Vamos colocar português pra ficar melhor. Pra todo mundo, eu acho. Vamos lá. Olha que maravilha! Vamos operar aqui, fazer a primeira operação. Olha lá o dedinho aqui, ó. Operação, transplante de coração, local, cirurgia. Muito bem. Incompleta. Vambora, vamos começar a primeira operação. Que se dane. Aqui, aperta assim, dedinhos e dedões. Puta vida. Vamos lá. Vamos lá. Começar. Eita, nós! Ok. Meu Deus! É muito real! Meu Deus! Ok, se eu venho pra cá, o coisa não me pega. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui. E aí, Josias! Beleza? Como é que tá essa máscara aí? Como é que tá isso aí? Tá bom? Tá bom? Olha só, eu tenho uma câmera aqui. Vamos tentar pegar uma câmera aqui. Olha aí, ó. Fazer um videozinho aqui. É nóis, galera! Nós vamos lá. Vamos fazer aqui a cirurgia no Josias. Esse rapaz lindo! Esse rapaz maravilhoso. Tá com alguns problemas aqui. Vamos pôr a câmera aqui, ó. Vamos prender a câmera. Vamos ver se eu consigo prender a câmera aqui, ó. Vamos prender a câmera aqui e fazer, ó, uma selfie. Uhul! Baby! Uhul! E aí, Josias? Levanta a cabeça aí pra... Levanta a cabeça, mano! Você vai estar aparecendo no vídeo! Você vai aparecer no vídeo! Você vai ficar famoso, mano! Beleza, vou prender a câmera aqui. Nós vamos fazer aqui um esquemão. Vamos lá! A gente tem que começar aqui. Olha que bacana, hein? Esse monitor. Olha, eu desliguei. Ok, tem uma bolsa de sangue aqui. Eu consigo pegar isso aqui? Eu não... Ah! Eu consigo, não consigo. Olha a minha mesa! Que maravilha! E aqui é a parede. Eu não sei porquê. Tá bem no fim da parede aqui. Vamos quebrar com um martelo o nosso querido aqui, Josias. Nossa, que da hora! Que da hora, Josias! É muito louco isso aqui! Josias, você tá sangrando, Josias. Josias. Fica vivo, Josias. Eu preciso da injeção. Onde é que tem a injeção? Ô, cuidado que eu vou ficar tonto. A minha mão não tá sendo tracking aqui por causa da distância. Ok, eu acho que é isso aqui. Ok, Josias. Para de sangrar. Boa, Josias. Eu vou deixar aqui. Que aqui eu consigo pegar direito. Esse lado tá um pouquinho ruim. Eu preciso dar uma... Eu vou dar uma... Vou vir um pouquinho pra cá. Ó, a minha mão tá tudo bem. Vamos lá. Vamos primeiro arrancar isso aqui. Isso aqui a gente não precisa, né? Nem esse aqui. Ah... Beleza. Vamos arrancar esses aqui. Maravilha! A gente já tá quase terminando, velho. Tá quase terminando. Vamos deixar isso aqui aqui. Ah, não. Eu quase quebrei o controle batendo na janela. Ótimo. Ah, o que mais? Vamos ver aqui. Isso aqui? Um fígado? Dá pra comer? Não, não dá pra comer. Joga pra lá. Ok. Eu vou precisar então cortar. Vamos pegar aqui uma ferramenta de precisão. Uma ferramenta de precisão. Vamos cortar aqui. O transplante do coração. Meu Deus! Eu matei! Assassinato brutal! Fuck! Acabei matando ele! Não! Ok, vamos reiniciar então. Desculpa, Josias. Ok, o Josias se foi então. Dessa vez aqui nós temos o irmão dele, o Josué. Parecidíssimo com ele. Vamos pôr a câmera aqui de novo. Colocar a câmera aqui. Maravilha! Muito bem. Vamos começar de novo. Vamos agora fazer com a serra. Olha que legal, hein? Que divertido. Que divertido isso aqui. Caraca, parece que eu tô realmente fazendo alguma coisa. Mas não tá funcionando. Não tá funcionando! Fuck! Ok. Vamos pegar o martelo de novo. Martelo. Martelo resolve tudo. Caraca! Caraca, ele tá sangrando muito! Fuck! Eu quase fiquei tonto, quase caí! Fuck! Ok! Ok! Peguei! 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 Fuck! Por que ele tá sangrando mais? Não! Não, por favor! Não morra! Não morra, Josias! Preciso pegar a outra. Josias! Para! Para! Para de sangrar! Para! Já deu! Já deu! Põe aqui. Ok. Vamos lá. Ranca isso aqui. Caramba, ele tá quase morto já! Ok, tira os ossos aqui. Esses ossos não estão ajudando, gente. Esses ossos não estão ajudando. Ok? Fuck! Eu desliguei com o negócio. Liga! Liga o monitor. Tá tudo bem. Tá tudo indo bem. Aparentemente, tá tudo indo bem. Tira isso aqui daqui. Pega esse osso daqui. Ok. Esse osso vai pra cá. Ótimo. Ok. O rim. O rim não. O fígado. Ok. Caraca, a mão! Ficou louca! Ok? Ok. Nós temos aqui... Eu preciso cortar essa... Essa parte aqui. Eu não consigo cortar. Fuck! Vamos cortar aqui. Aê! Cortou. Tá sangrando de leve. Vamos pegar a injeção. Dá a injeção nele. Para! Para! Puta, eu acho que eu não vou conseguir, gente. Vamos ver se eu consigo arrancar isso aqui daqui. Vamos ver. Eu não consigo! Ok. Vamos vir pra cá. Pega. Ok. Vamos lá com destreza. Com destreza. Com destreza. Com destreza. Muito bem! Com destreza. Nós conseguimos agora tirar a bexiga dele aqui. Ha! Muito bem. Joga pra lá. Agora eu preciso do coração. Agora é a hora do coração. Caraca, eu devia ter configurado melhor. Pera aí que eu vou configurar depois isso aqui. Que eu quase caí. Vamos lá. Corta. Matei. Matei! Matei o Josué! Josué! Desculpa, Josué! Por quê? Por quê? Vou falar aqui no italiano. Maque! Maque matamos o paciente! Ok. Vamos lá. Vamos recomeçar a operação de coração. Preciso pelo menos terminar a operação de coração. Ok. Estamos aqui com o paciente. Cara, essa mão não está funcionando. Vamos pegar aqui. O bagulho treme aqui. Eu quase caio. O que? O que? Como assim? Como é que eu vou abrir? Oh! Para de mexer! Para de mexer, mano. Ok. Eu estou confuso com a iluminação. Quieto! Eu não queria rádio. Ok. Chil! Chil! Oh! F***! F***! Mano, eu estou muito louco. F***! Eu me furei. Quieto! 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 Ok. Vamos lá. Está tudo bem. Ok. Ok. Vai tirando tudo. Nossa, está muito louco. Ok. Limpa, limpa a área. Está tudo bem aí, meu filho. Robson. Oh! Uou! Mano! Quando isso faz, acontece. É muito zoado. É muito zoado! Ele acha que eu estou para trás. Eu não estou. Ok. Puta merda! Eu estou muito forte. Ok. Corta aqui. Corta aqui. Nossa, eu estou muito lesado aqui. Sério. Tá? Nossa, eu não estou vendo nada. Não estou vendo número nenhum. Ok. Cortamos. Ok. Dá para pegar já o coração ou não? Não dá? Não dá, né? Ok. Vamos cortar então aqui. Artéria. Paca. Ok. Paca! 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 O bicho está morrendo. O bicho está morrendo. O bicho está morrendo. Não! 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 Para! Para! Tira a bexiga. Isso. Pronto. Eu não sei o que fazer aqui, gente. Onde eu corto? Pega esse tubo aqui. Cadê esse tubo aqui? E aqui, ó. Eu vou fazer uma mágica. Vou fazer uma mágica para você, ó. Olha a mágica. Sumiu. Rá! Eu não estou vendo se está bom ou está ruim. Puta merda! Eu não consigo fazer. Paca! Tentar de novo. Mais uma vez. Agora é contigo, Bob. Ó. Pelo menos não está bugando. Pelo menos não está bugando. Vamos lá. O início é fácil. Vamos só quebrar tudo aqui para não causar problema para a gente depois. Ok? Está vazando um pouquinho de sangue. Agora é a hora da gente testar essa mão. Ok? Essa não. Essa aqui. Fica quieto aí. Para de sangrar. Obrigado. Ok. Vamos tirar as coisas daqui agora. Ah! Agora está muito mais fácil. Agora o negócio está calibrado. Era esse o problema. Quieta! Ah! Ok. Ok. Eu estou precisando limpar. Ok. Vamos limpar o dele. Eu sei que está no meio da cirurgia, mas você precisa dar uma limpadinha, velho. Ok. Fica aí. O que a gente precisa fazer? Tussir não é uma boa. Não tussa no paciente. Ok? Dá uma cortadinha aqui. Fica! Está sangrando. Cadê? Aqui. Calma. Para. Para de sangrar. Deixa aqui. Ok. O que eu preciso fazer? Vou pegar aqui o bisturi. Esse aqui. Esse é o bisturi. Ok. Com cautela! Ok. Estou muito calmo. Ok. Solta isso aqui. Solta a lombriga. Ok. Está sangrando, né? Está sangrando ou não? Eu não sei se está sangrando. Eu não enxergo nada aqui, velho. Não estou vendo nada. Nada. O que eu tenho que fazer agora? Com cautela. Oh, fuck. Oh, fuck. Calma. Fuck. Oi! Oi! Oi, pai! Está sangrando. Está sangrando. Está sangrando. Shhh! 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 Para! Para! Vamos vir aqui. Solta aqui o botão. Está aqui esse negócio? Ok. O coração está aqui. Não vamos perder ele, hein? Por favor. Tira o coração. Esse coração. Está muito ruim esse coração, meu filho. Está horrível isso aqui. Está tudo preto. Está uma zona isso aqui. Vamos brincar de... Oh, 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 oh. Oh, fuck. Caiu no chão. Foi mal. Foi mal, Bob. Agora, vamos lá. Vamos lá. Agora, põe aqui. Aê! Bebe! Cirurgia completa! Soltaram uns balões aqui, Bob. Você vai viver, filho. Você vai viver. Muito bem. Parece bom. Acho que o paciente sai dessa com vida. Yes! Se você... Eu estou na câmera. Eu estou aparecendo na câmera. Mas se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like, que me ajuda demais com o canal. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever e clicar na sineta para receber as notificações. E, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Lembra de colocar aqui embaixo se você quer ver mais Surgeon Simulator no VR. Tá bom, então? Um beijo e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal